Oi gente linda, eu sou a Elin Chagas e quero agradecer a todos vocês por estarem sempre aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma cava para cartão de vacina. Se vocês querem aprender, já deixe seu like aqui embaixo, não esqueça de se inscrever no meu canal e vem comigo! Para começar, você vai pegar um pedaço de EVA com 22,5 por 32,5 e mais dois pedaços de EVA com 22,5 por 10. Aí você vai colar aí nas beiradinhas e você pode colar com cola quente também ou qualquer outro tipo de cola, tá bom gente? E aí agora nós vamos colar essa tirazinha que vai ser uma tira que vamos colar em volta. Essa tira vai ter 34 por 3 centímetros. Aí você vai colar ela no meio, bem certinho. Aí eu fiz essa coroazinha que eu vou colar aqui em cima também, vai ficar bem bonitinho. Na verdade eu estou fazendo essa capa de cartão de vacina para minha filha, que o nome dela é Pérola, todo mundo já sabe. E ela tem um canal aqui no YouTube também. Vou deixar aqui em cima nos cards o link do canal dela e lá no final do vídeo também vai ter o link do canal dela, tá bom gente? Aí eu escrevi o nome dela, que eu também vou deixar o molde também dessas letras lá na descrição do vídeo. Aí eu colei, ficou super fofo. Peguei um pedaço desse EVAzinho aí, que ele tem 2x6 e vou colar aqui na ponta, na parte de trás. Aí você passa a cola, cola ele aí atrás, para ser tipo um fechozinho, né? Aí depois colado vai ficar assim. Aí nessa parte de dentro, para não ficar puro, ficar dessa cor aí, eu fiz tipo um bolsinho. Esse bolsinho aí, ele tem 10,5 por 10. Aí você cola nessa parte aqui. E foi mais dois bolsinhos, que vai ter 7 por 7 centímetros. E vou colar desse lado aqui. Aí agora é só colocar a caderneta, né, da criança. Para vocês verem, eu vou colocar aqui, gente, para vocês verem que realmente cabe direitinho. Não é difícil de colocar, porque às vezes a gente faz alguns vídeos e não mostra como que fez para colocar. Aí talvez a pessoa vai pensar, ah, mas não deu, não deu certo, mas dá sim. Olha só como é que fica, super fofo. Bem direitinho, ó. Você fecha aqui atrás. Se vocês quiserem colocar veltro também, pode colocar, tá, gente? Fica bom. Eu resolvi fazer assim. Então tá aí, gente. Olha que caderneta super fofa e super linda da minha princesa pérola. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe em todas as suas redes sociais, visualizem o vídeo até o final. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.